Oi! Muito bem, temos uma roça formadíssima, viu? É claro que viemos de novo aqui, repercutir com você quais as enquetes, porque, você sabe, né? Quando tem roça, quando forma roça, já tem enquete na nossa aba de comunidade pra você usufruir, tá certo? Mas vamos começar falando sobre como que foi essa prova do fazendeiro de hoje. A gente tem aí algumas imagens pra mostrar pra vocês, ó, como vocês estão vendo, essa prova, ela foi um circuito, na verdade, aquela prova de você encontrar as pessoas, né? Os participantes, Cauê, Sasha, ou melhor, Cauê, Zaki e Zelove ficavam aí dentro dessas caixinhas, né? E o outro participante que era escolhido tinha que acertar onde estavam os outros dois. Por exemplo, Cauê e Isaac estavam ali escondidos em uma dessas caixas numeradas, e o Zelove tinha que adivinhar em que caixa que eles estavam. Se Zelove acertasse, ele ficava com o número, né? Com a pontuação que tava dentro da caixa. Se ele errasse, a pessoa que tava dentro da caixa que se salvou levaria ali essa pontuação. E aí, meus amiguinhos, quem foi o grande vencedor que formou essa roça que a gente tá vendo aí na sua tela agora foi justamente o Zelove, viu? O Zelove foi o grande vencedor, ó, como você tá vendo aí em algumas imagens recuperadas, né? O Zelove foi o grande vencedor dessa noite, levando, então, o cargo mais precioso da noite, que é o cargo de fazendeiro da semana. Curiosamente, na última rodada ali, se o Zelove tivesse errado a caixa, né? Ele acabou acertando onde o pessoal tava, o Isaac teria levado ali com a maior porcentagem. A gente vê ali que a distância, inclusive, dos números não era tão grande, né? 1.950 por 2.120, na verdade, né? Mas temos aí, então, essa roça formadíssima. Quem você quer que fique? É claro que a gente sabe que, consequentemente, a pessoa que tem a porcentagem maior, né? É a que vai ficar e a que tem a porcentagem menor é a que vai ser eliminada da fazenda. E aí fica aquela dúvida, né? Porque o pessoal da casa tá querendo a saída do Sacha. E nós mostramos aqui no nosso programa já, falamos por A mais B, que não tem motivo pro Sacha ser eliminado. O Sacha merece ficar. Ah, as pessoas ali tão colocando na carapuça dele uma atitude, assim, que tiraram do rabo, né? Ele não foi pra cima da Larissa. Ele simplesmente retribuiu aquilo que ela tava querendo naquela ocasião. E aí gerou todo esse rebuliço aí que a gente viu na formação da roça de ontem, onde Zé Love foi um dos indicados ali. O Sacha recebeu 30 e poucos votos ali por conta do peso 2. E muita coisa acabou acontecendo. Mas sem mais delongas, vamos ver então. Tá aí já na sua tela. Cadê a bomba? Não tem bomba? Não tem bomba? Saiu agora há pouco, viu? Já tem muitos votos, você pode votar também. A eliminação deve ser do Cauê. Cauê, inclusive, que tinha ali a preferência da fazendeira, na verdade, Júlia, pra se tornar o fazendeiro. Ela queria muito passar o chapéu pra ele, porque eles são ali aliados dentro do programa, né? O Sacha, ele foi vetado da prova do fazendeiro, então ele não participou. Então, segundo a enquete da nossa aba de comunidade, o Sacha deve se salvar com folga, viu? Por enquanto ele tem ali 50% dos votos. O Cauê deve ser eliminado, segundo a nossa enquete, com 16%. E o Zaki permanece no programa com 34% dos votos. Se você tá vendo pela live, você pode votar aqui no nosso chat. Eu quero saber a sua opinião. Deixa o seu comentário, a sua mensagem. Quem você quer que fique no programa e, consequentemente, quem você quer que saia também. É o Cauê, é o Sacha ou é o Zaki? Amanhã, na verdade, é hoje já, né? A gente já vai descobrir o resultado logo mais. É muita coisa, o apresentador se confunde aqui. A gente vai descobrir o resultado ao vivo na Record, tá? Cauê, Sacha ou Zaki. É importante lembrar que o Papo de TV, ele tá ao vivo de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde. E a gente vai atualizando essas enquetes ao longo do dia, tá bom? Você não perde nadinha. Quem você quer que fique? Quem você quer que saia? É o Cauê? É o Sacha? Ou é o Zaki?